Música Bem vindos, você está assistindo ao Urban View, o programa de TV da Urban Systems que aborda temas relacionados aos negócios nas cidades. Nosso assunto de hoje, Shopping Center, quais as tendências para 2015? A indústria de Shopping Center continua crescendo no Brasil, é o que mostra o Censo Abrace 2014 e 2015. Considerando a maior radiografia do setor, o levantamento traz importantes informações sobre o cenário de malls no Brasil, englobando aspectos como faturamento, frequência, localização e estrutura. Para abordar o assunto, aqui ao meu lado, Glauco Umay, diretor-presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Bem-vindo, Glauco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer ter visto aqui. Prazer é meu. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os resultados desse censo e discutir sobre as perspectivas do setor. Assista ao vivo você também, mandando suas perguntas e comentários pelo e-mail urbanview.com.br Você também pode votar na nossa enquete do dia no site da Urban Systems, urbansystems.com.br A pergunta de hoje, qual o principal motivo para você ir a um Shopping Center? Primeira opção, compras de presentes a produtos diversos. Segunda opção, lazer, ou seja, cinema, jogos, teatro ou outras opções. Ou terceira opção, alimentação, com família, amigos, sozinho ou em dias de trabalho. Vote que lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado pra vocês e o Glauco vai comentar com a gente. Legal. Bom, Glauco, eu queria começar a nossa entrevista pedindo pra que você conte um pouquinho mais sobre a atuação da Abrace. Como é que ela nasceu, que áreas ela abrange, conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês. A Abrace está completando agora 40 anos o ano que vem, em 2016. Ela nasceu em 1976, portanto, 10 anos após a inauguração do primeiro shopping no Brasil. Então, o primeiro shopping nasceu em 66, aqui em São Paulo. E de lá pra cá, a indústria, como a gente chama, de shopping centers, tem crescido ano a ano com bastante vigor. Chegamos aí agora ao final de 2014 com 520 shoppings no Brasil. E já em 2015 foram inaugurados outros quatro. Então, nós temos atualmente 524 shopping centers no Brasil. A Abrace nasceu com a ideia de defender o setor e de tentar criar parâmetros e diretrizes pra que os novos empreendimentos pudessem seguir critérios e se desenvolvessem de forma mais homogênea dentro do país. Tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista de arquitetura, de atendimento ao consumidor, de relacionamento com o lojista, etc. Hoje a Abrace, ela tem dois grandes pilares. Um pilar, que a gente chama, é a defesa da indústria. É garantir uma estabilidade regulatória pra que o investidor, tanto do ponto de vista do empreendedor de shopping, quanto do lojista que vai pro shopping, poder ter tranquilidade pra continuar investindo e fazendo o seu negócio. E o outro grande pilar aí da Abrace é a educação. É estimular e qualificar os profissionais da área de shopping centers. Pra que a gestão dos malls seja cada vez mais eficiente, propiciando um ambiente mais agradável pros consumidores, um ambiente de melhor negócio para os lojistas e para os empreendedores também. Então, esses são os dois grandes pilares da Abrace, Sandra. A defesa do setor e a educação, a qualificação dos profissionais da área. Ou seja, a Abrace promove cursos pra poder adequar, enfim, disseminar conceitos importantes aí pra esse mercado, é isso? Sim, nós temos uma série de cursos anualmente e também publicações de livros, revistas, artigos. E através de parcerias com instituições de ensino aí de bastante relevância no cenário nacional, a gente tem até hoje uma pós-graduação de 18 meses voltada em gestão de shopping center, que é muito interessante. Estamos começando agora, começamos em fevereiro a quinta turma já, em parceria com uma instituição de ensino aqui de São Paulo, de relevância nacional. Temos um curso voltado pra marketing shopping center, também em parceria com uma instituição aqui do país. Um curso sobre aspectos jurídicos, bem focado na questão legal pra shopping center, também em parceria. E temos uma parceria com o Instituto Internacional, que trabalha na questão da gestão do shopping center em módulos diferentes, inicial, segundo, terceiro módulo. Então, é uma área bem legal, bem importante pra Abrace, essa questão de estar antenado em tendências, em passar conhecimento, em trazer livros de fora e traduzi-los pra que os profissionais possam ter acesso. promover intercâmbio também, levar grupos do Brasil pra outros países, pra ver como funcionam os malls. Então, é uma área bastante ativa da Abrace, assim, que nos consome bastante tempo. Quem pode se filiar a Abrace? Só pessoas jurídicas, é isso? Isso, só se pode filiar a Abrace como associado shopping center, né? E como colaboradores, que a gente chama, são fornecedores de shopping. Então, uma empresa de escada rolante, ou uma empresa de elevador, ou uma empresa de ar-condicionado, enfim, quem circula no universo de shopping, pode ter acesso a Abrace através da categoria colaborador. E aí, a gente consegue atender um universo bastante grande de pessoas. Total, parabéns. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o panorama atual dos shopping centers. Segundo o último censo, são 520 shoppings em 188 municípios. Se a gente pensar que nós temos 5.560 municípios no país, há ainda uma grande concentração de shoppings no Brasil, não é? É isso? É verdade, é verdade. Você tem razão. E só pra atualizar esse dado aí, como as coisas andam rápidas, né? Hoje já são 524 shoppings, então, e 191 cidades. Quatro a mais já foram inauguradas. Quatro a mais em três outras cidades que antes não tinham shopping. Então, é natural esse movimento do shopping primeiro nascer nos grandes conorbações urbanas aí, né? Nos grandes centros aí populacionais. E depois, gradativamente, partir para as cidades com uma população menor. Então, foi isso que aconteceu. O ano passado foi muito importante nesse movimento, que foi o primeiro ano em que o número de shoppings no interior, né? Que a gente chama fora da capital, passou o número de shoppings nas capitais. Então, hoje, nós temos 51% dos shopping centers no Brasil no interior e 49% nas capitais. Em 2014, aí, como você mencionou, o Censo mostrou pra gente, que das inaugurações desse ano, né, de 2014, 75% foram no interior e só 25% nas capitais. Então, é uma tendência que, Sandra, é como você mesmo disse, a explicação é óbvia. São 5.600 municípios e 27 capitais. Então, mais cedo ou mais tarde, essa questão de ir para o interior e buscar outros horizontes, né? Outras fronteiras, ele chegaria. E hoje, muito mais importante até do que apenas o aspecto populacional, o empreendedor de shopping center, né? O shopping, o investidor, aquele que monta o shopping, ele olha outros dados, né? Ele olha a economia da cidade, a demanda reprimida por consumo daquela cidade, o IDH, a área de influência daquela cidade, enfim, uma série de outros aspectos que, no passado, ficavam um pouco em segundo, terceiro plano, porque a questão populacional era muito mais importante. Como nós fomos preenchendo já as áreas de grande incidência populacional, o caminho natural foi seguir para as cidades menores. Vou dar outro dado interessante aqui. Hoje, 41% dos shopping centers no Brasil estão em cidades com menos de 500 mil habitantes. E nós já temos 4% dos shopping centers no Brasil em cidades com menos de 100 mil habitantes. Então, é algo bem interessante e impensável há 10, 12, 15 anos atrás. Sem dúvida. Mas, estritamente, os shopping centers ainda estão dentro dos grandes centros, das grandes cidades, é isso? Sim. Ainda eles estarão, eles estão e eles estarão aí nos próximos anos. Mas, esse movimento de interiorização é algo forte e que vai continuar acontecendo aí nos próximos anos. Você mencionou, são 191 hoje municípios com shopping center. E, dentro da Brássia, a gente tem feito um levantamento aí junto com os dados do IBGE, junto com os dados que o governo publica anualmente. E acreditamos que existem outras 200 e tantas cidades capazes de receber shopping ainda. Então, a gente acredita que nos próximos 10, 15 anos, esse movimento de interiorização ainda vai ser forte. Bom, há muitos anos a gente tinha a ideia de que shopping era voltado para públicos de classe um pouco mais alta. Classe A e B. Isso mudou, Glauco, de alguma forma? Isso mudou radicalmente. De 15 anos para cá, você teve uma inclusão muito grande de classe BC e de classe C. E, na última pesquisa que nós fizemos ano passado sobre perfil de consumidor em shopping, apontou pela primeira vez um traço de classe B. Então, é algo também que há 15, 20 anos era impensável. Shopping era algo para a classe A e B. Hoje, 29% dos frequentadores de shopping já se consideram da classe C. Então, esse boom de consumo e boom de inclusão que teve nos governos de 2002 até 2012, 2014, trouxe muita gente para o consumo. O investidor de shopping center, olhando essa demanda existente, investiu pesadamente, adequou os ambientes e hoje recebe com muita alegria, com muita satisfação, esse público aí que tem uma renda abaixo da renda que anteriormente a gente acreditava ser mais adequada para shopping. Então, hoje, a média de pessoas que frequentam shopping, 29% já é classe C. Então, é um número bastante elevado. Se a gente coloca num panorama de 5 anos, esse número passou de 20 para 29. Então, ele tem crescido aceleradamente. Mas cada empreendimento tem um público específico, é isso? Eu conheço alguns shoppings que já, de alguma forma, estão mesclando, isso tem lojas de vários segmentos e classes, é isso? Isso é muito interessante, Sandra. Da mesma forma que ninguém, pessoa física, gosta de ser taxado como A, B ou C, nenhum empreendimento também gosta de ser taxado como A, B ou C. O empreendimento nasce e, de acordo com a região da cidade ou com o mix de loja que tem ali dentro, ele naturalmente vai ser adequado a uma população. O próprio consumidor não se sente bem num ambiente que não tem ali muito das suas características. Então, naturalmente, ele migra para um shopping que ele se identifica mais. E aí, num processo natural de ocupação, os shoppings vão ganhando informalmente. Ah, aquele shopping é classe A, Aquele shopping é classe B, Aquele shopping é classe C. Mas eu queria enfatizar que os shoppings do Brasil são todos muito democráticos e que todos os consumidores, clientes, visitantes são muito bem-vindos, sejam shoppings considerados classe A, B ou C. Mas é algo muito interessante, porque é um bom ponto esse que você colocou, porque realmente a gente tem essa imagem de que o shopping foi concebido para A, B ou C. E, como eu disse, não. Ele é concebido para atender a cliente. É o público que dita as regras ali, de alguma forma. Mas existe uma pesquisa de mercado, claro, óbvio, antes que o investimento é muito grande. Claro. E aí, depois, a coisa anda sozinha, é isso, Glauco? Olha, tem uma coisa que é a lei de mercado que é muito forte, principalmente para o nosso empreendimento. Tanto o mix, quanto os preços, quanto a população que frequenta, é muito ditada pelas leis de mercado. Então, o próprio mercado vai ajustando e regulando as demandas e as expectativas ali, tanto dos empreendedores, lojistas e consumidores. Isso é bem bacana. Quem é o público principal que frequenta shopping no Brasil? Ué, posso dizer que é mulher, né? Mulher adora shopping. Mas está mudando também, né? Então. Por conta dos serviços, os homens também utilizam muito a questão do shopping. Olha só, hoje a gente acha que o shopping é uma coisa de mulher, mas hoje 45% dos frequentadores é formado por homens, 55% mulheres. Então, não é tão dispara e não essa conta aí. Hoje já é bem equilibrado. Mas o público é o mais variado, né? Nós temos muitas crianças, nós temos solteiros, nós temos casais, nós temos família. Isso tem se mantido de forma bastante homogênea aí até nos últimos 3, 4 anos que as nossas pesquisas têm levantado. Então, todo mundo frequenta shopping em horários diferentes do dia, né? Os casais frequentam em tal horário, as crianças durante tal dia, os namorados em outros dias, com finalidades diferentes. Mas é difícil dizer qual é o público de shopping, acho que todo mundo. Porque eu vou te dar um dado aqui, super interessante, que você vai cair para trás, sabe? Por mês, passam no Brasil 431 milhões de pessoas em shopping. Duas vezes, praticamente, a população, duas vezes e meia, praticamente, a população do Brasil passa em shopping todos os meses. No ano, a população que frequenta shopping no Brasil chega a 5 bilhões de pessoas. Então, o brasileiro ama shopping, né? Mulher, homem, criança, casado, solteiro, todos, indiferentemente, amam shopping, frequentam shopping e tem no shopping algo bacana para o seu entretenimento, para resolver sua vida, para uma prestação de serviço, para uma distração. E é assim que a gente quer continuar com o nosso setor. Sim, ainda mais que você tocou na questão da prestação de serviços, isso é uma longa roda, né? Quer dizer, facilita muito você já fazer mais de uma coisa dentro do shopping. Acho que isso tem colaborado também na expansão do setor? Sobre maneira, é, sobre maneira. A gente vê uma adequação do mix, da composição do shopping, nesse sentido. Eu costumo dizer, em umas conversas que eu tenho tido, que o shopping no Brasil hoje é muito mais um entertainment center, um centro de entretenimento, do que um shopping center, um centro de compras. Porque os empreendimentos no Brasil conseguiram adequar, de forma muito inteligente, o seu mix com compra, com lazer, com alimentação e com serviço. E aí eu vou te dar outro dado super interessante. 40%... Vou, na verdade, falar o contrário, que é mais impactante. 60% das pessoas que frequentam o shopping não frequentam com o intuito primário de compra. Ou seja, só 40% das pessoas que vão para o shopping vão para comprar. Outras 60% vão para qualquer outro intuito. Serviço, lazer, alimentação, passear, namorar, ver um teatro, ver um cinema. Evidentemente, acabam comprando em algum momento. Mas o intuito primário, ele é responsável só por 40% das visitas. Então, é isso que você falou. A prestação de serviço, lazer, entretenimento, enfim. Todo esse aparato que gira em torno de shopping faz com que a frequência seja muito alta e que as pessoas se sintam bem. Sem dúvida, Glau. Bom, de acordo com o último censo, 49% dos shopping centers estão localizados em capitais brasileiras e 51% em outras cidades, que é exatamente o que você estava citando há alguns minutos aí. Como é que essa proporção acontecia há alguns anos atrás? Olha, a questão aí de 15, 20 anos era praticamente 75, 80% nas capitais. E a medida em que a demanda no interior foi aumentando, e somado a isso, os custos para a construção de empreendimento nas capitais também foi aumentando, os empreendedores acabaram olhando para outros horizontes aí. Então, você pega hoje, por exemplo, um terreno numa capital para a construção de um shopping, ele é muito caro, porque existem poucos espaços bons, viáveis e existentes. Já no interior, em outras cidades, que recebem o seu primeiro shopping ou que recebem o seu segundo shopping, ali em cidades, 500 mil, 1 milhão de habitantes, elas têm muito mais terrenos a um preço muito mais atrativo. Além disso, nas capitais, nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, nas capitais brasileiras, a burocracia governamental, e aí não no mau sentido, não, a burocracia mesmo, dos processos, faz com que um empreendimento demore 3, 4, 5 anos. Em São Paulo mesmo, o empreendimento, ele leva, em média, 4 anos para obter sua licença e passa por 39 órgãos municipais, estaduais e federal. Então, é uma via cruz, para o empreendedor realmente que quer fazer um shopping numa cidade grande, ele tem que penar. Tem que ter constância de propósitos. Tem que ter. Olha, não é fácil não, porque ele tem que passar por esses 39 órgãos, ele vai gastar ali muito tempo, ele vai ter muitos embates ali com os seus investidores que querem ter, né, que o shopping inaugure logo. Então, e no interior, o número de órgãos municipais, estaduais é muito reduzido e o tempo ali, às vezes, chega a 3 meses, 4 meses e ele consegue uma licença para a construção do shopping. Então, isso levou também a esse movimento de interiorização. Então, esse mix aí de demanda no interior, altos custos, burocracia e até oportunidade mesmo, fez com que essa equação aí de 75, 80% nas capitais, hoje fosse para 49%. Esse ano a gente deve chegar no final do ano com até um número mais pendendo aí para o interior. A gente deve chegar a 52, 53% dos shoppings no interior e 47, 48% na capital, devido a todos esses fatores aí. Isso implica também em uma análise de vacância também ali, né? Como é que está funcionando essa questão? Tem aumentado, diminuído interior versus cidade? Como é que funciona? Isso é uma questão importante, ainda mais nesse ano, que a economia aí tende a andar de lado. Muito se fala na mídia sobre a questão de vacância em shopping center, né? Então, nós fechamos 2014 com uma taxa de vacância de 2,6%, né? Ou seja, 97,4% do shopping está alocado. Eu acho muito difícil ter mais do que isso, né? 100% é uma coisa assim absurda, porque é necessário até uma vacância técnica para que o shopping possa adequar o seu mix, trazer uma operação nova, mudar uma loja de lugar, enfim. Então, uma vacância aí de 2, 3%, eu considero bastante saudável dentro de um mix, dentro de um shopping. Então, nós fechamos 2014 muito bem. No primeiro trimestre agora, janeiro, fevereiro e março consolidado, nós fechamos com 96,8% de ocupação, ou seja, 3,2% de vacância dentro da taxa da margem histórica nossa de vacância e ocupação. O que tem acontecido é que nos shoppings mais recentes, eles têm tido mais atenção do que antigamente. Existe uma curva natural de amadurecimento de shopping, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Quando o shopping inaugura, ele inaugura com uma taxa de ocupação, porque é normal, o lojista não conhece aquele shopping, não conhece o empreendimento, não conhece a população e tal. Então, geralmente o shopping, evidentemente tem exceções, mas em geral o shopping inaugura com uma taxa de vacância maior e ano a ano ele vai progredindo essa taxa de ocupação até chegar ali depois de 4 anos nessa taxa de 97, 96, 98, enfim, nessa taxa média brasileira. Então, isso é natural e foi desde o primeiro shopping do Brasil. E quando a economia está bem e o mercado está crescendo, ninguém repara nisso, todo mundo só repara nos shoppings bons. Quando a economia anda um pouco de lado e tem aumento de conta e luz e serviço e tal, aí começam a se olhar os casos ruins. Então, a gente pega ali 4, 5 casos ruins no Brasil, ruins no sentido de que ainda estão amadurecendo e isso vira regra. Isso é uma falácia. A gente tem que olhar com bastante atenção esse ponto. Existe, evidentemente, uma preocupação do setor com a ocupação, isso sempre vai existir, mas eu posso dizer que, num sinalzinho ali verde, amarelo e vermelho, nós ainda estamos na luz amarela e olhe lá, porque não é uma preocupação muito grande do setor. O que acontece, Sandro, e aí é uma questão bastante complexa aqui, à medida em que os shoppings cresceram, se tornaram algo aí do dia a dia da população, muitos grupos e muitos investidores vieram para o setor e começaram a construir mais shoppings. Os lojistas não conseguiram acompanhar no mesmo ritmo. Então, praticamente você tem a mesma quantidade de lojistas que você tinha 5 ou 10 anos atrás, só que você tem 3 vezes mais shoppings do que você tinha. Então, acaba tendo uma oferta de lojista menor do que a oferta de espaços. Ok, a gente pode chamar que tem um inchaço aí, quer dizer, nessa questão de shopping? Então, não chega, não é um inchaço, porque, vou te dar um dado, que é interessante, dois dados, na verdade, que mostra para a gente que não é inchaço. Existe um índice internacional que mede a saturação de shoppings no país, que é o tal do ABL por 100 habitantes. A ABL é a área bruta alocável. Então, o tamanho do shopping, 10 mil metros quadrados, 15 mil, 20 mil. No Brasil, nós temos 5,3 metros quadrados de shopping para cada 100 habitantes. Então, no Brasil, 5,3 para cada 100. Em alguns países do mundo, esse nível chega a 200. Nos Estados Unidos, por exemplo, o nível é 221 para cada 100. O nosso é 5 para cada 100. Todos os países da América Latina, com exceção da Argentina, mas todos os demais, todos os países do BRIC, todos os países em desenvolvimento, do Sudeste Asiático, poxa, Europa, enfim, todos esses países têm índices muito superiores ao Brasil. Então, por si só, esse número já mostra que há muito espaço ainda para crescer o número de shoppings no Brasil. Então, são 5,3. Vamos botar aqui uma média mundial aí, é 30 para cima. Então, existem muitos espaços. E o segundo número que mostra que não existe uma saturação ainda é o percentual do comércio que é feito dentro de shopping center. No Brasil, de todo o comércio, de todas as negociações que são feitas, compra, venda, loja e tal, 19% é feito dentro de shopping. 19% de todo o comércio do Brasil. Alguns países no mundo atingem 70%, 75%. De novo, Estados Unidos atinge 48%, se eu não me engano, mas algo muito próximo disso. Então, o espaço que o shopping tem para crescer dentro do varejo convencional é muito grande. O brasileiro ainda está muito ligado ao varejo de rua, o comércio de rua, a sua loja e tal. Então, há um espaço muito grande para crescer shopping dentro do varejo convencional, para crescer ABL por 100 habitantes. Nós temos 14 milhões de ABL. O México tem mais que a gente, em números absolutos e em números percentuais. Então, não existe uma saturação. Existe um momento atual da economia, que é, não da economia, do país, porque a economia não anda tão mal, o que anda é a desconfiança e a questão política, do meu ponto de vista. Mas uma desconfiança generalizada do país, o investidor, não o de shopping, mas o logista, poxa, ele tem o dinheiro para montar uma loja, mas ele não quer arriscar, porque, poxa, se ele coloca no banco, ele vai ganhar 13% de juros no ano, não vai correr risco nenhum, não tem burocracia, não tem licença, não tem lei trabalhista, não tem lei tributária. Então, qual é o atrativo que ele tem para montar uma loja? Então, ele vai esperar. Só que o shopping foi programado 4, 5, 6 anos antes e já foi concebido para receber aquelas 200, 250 lojas, 150, enfim. No momento em que a economia estava em expansão e que o lojista estava querendo colocar loja, pegando empréstimo, pegando investimento, vendendo a casa, vendendo carro para botar, porque estava com confiança. Como agora a confiança é menor, eles estão tirando o pé. E aí volta aquele problema que eu falei, que o número de lojistas é o mesmo. Então, a gente espera passar por esse turbilhão aí, essa marolinha aí, vamos dizer assim, mas passar por esse momento do país e que os investimentos de lojistas, enfim, de redes internacionais, vai voltar e vai poder ocupar os shoppings que hoje estão com uma vacância maior do que a média. Mas se a gente pega os 15, 24, a vacância de 97, uma taxa de ocupação de 97 é bastante positiva, sabe? É, você trouxe a taxa de vacância para 2014, né? De 2014. Como é que ela tem se movimentado nos últimos 10 anos? A taxa... Só para a gente verificar toda essa conversa. A maior vacância que a gente teve nos últimos 10 anos foi em 2008, que ela chegou a 5,5%, 5,5%. E aí ela flutua entre 2,4%, 3,2%, 2,3%, enfim, ela fica nesse patamar aí de 3, 2,5%, 3, 3,5%, que é algo muito saudável, né? Você arrisca alguma perspectiva para os próximos anos? Eu acho que nós vamos manter a média. Eu sou muito confiante. Eu acho que o pior ano é o mais difícil para o setor. Eu acho que para a economia que a gente consegue ver é esse ano. Eu acho que a partir do ano que vem a gente começa a ter uma retomada do crescimento e da confiança do país, né? Eu tenho conversado com muitos empreendedores, eu tenho conversado com logísticos, eu tenho conversado com consumidores. E eles dizem, não, eu tenho dinheiro, eu não quero, eu estou desconfiado, deixa passar, deixa o segundo semestre chegar, deixa o ano que vem chegar. Então, eu acho que quando a confiança voltar de que as medidas certas estão sendo tomadas e vão ter efeito, de que é possível desenvolver o país, de que algum movimento do governo também seja ali exemplificado do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista logístico, estrutural, naturalmente esses investimentos vão voltar e vão fazer com que a gente tenha uma taxa de ocupação aí na média. Então, eu acredito que esse ano a gente deve fechar aí na média de 96% de ocupação, 96,5% e da mesma forma nos próximos anos, Sandra. Bom, vamos falar um pouquinho de interiorização. Você acredita que essa é uma saída para a expansão dos negócios, do setor no interior? Como é que você vê essa questão da interiorização? É uma questão natural, né? É uma questão que, como a gente comentou no início, são 5.600 municípios praticamente e 27 capitais. Então, em algum momento a gente teria mais shoppings no interior, porque o interior hoje consome, o interior hoje é muito rico, né? Você tem cidades no interior que têm uma qualidade de vida fantástica, né? Os melhores índices de desenvolvimento humano, o IDH, são no interior, né? Você tem muitas empresas indo para o interior, muita indústria, você tem uma zona agrícola e pecuária muito forte no interior, você tem operações de mineração, você tem operações, enfim, logísticas muito fortes no interior. Isso gera renda e naturalmente gera demanda por consumo. E ninguém melhor para atender a demanda do que um shopping, que é uma coisa organizada, bem organizada, eficiente e que pode atrair ali lojistas que têm interesse em expandir os seus negócios. O shopping funciona como um vetor de desenvolvimento para o município, para o lojista. Ele melhora a autoestima da população, que se sente ali contemplada com a modernidade, né? Shopping significa modernidade, significa uma coisa positiva. Então, esse movimento, Sander, deve continuar nos próximos anos, mas isso não significa que nas capitais haja uma saturação. Aqui em São Paulo mesmo, nós temos 53 shoppings em São Paulo e esse ano vão ser inaugurados outros quatro, né? Ou você pega em Curitiba, que eu tive agora recentemente, que tem 14 shoppings e vão ser inaugurados outros três até 2018. Então, você tem, sim, espaço, mesmo nas metrópoles, mesmo nas capitais, nas grandes cidades, você tem espaço para novos malls. Os projetos precisam ser bem pensados. E aí eu já entro num outro tema interessante, que é o tal do complexo multiuso, né? Há algum tempo atrás o shopping era um shopping, era um centro de compras. Então, nós já conversamos que mais do que um centro de compras hoje, ele já é um centro de entretenimento e compras, né? E além disso, ele também é um complexo multiuso. Então, hoje é muito comum e é uma tendência que os shoppings tenham torres comerciais, tenham hotéis, torres de escritório, torres residenciais, hospitais, universidades, ali acoplada, principalmente nos grandes centros, porque shopping é fluxo de pessoas, né? Você tem que ter um fluxo de pessoas bacana, um mix legal, para você conseguir efetuar a venda, efetuar ali a visita. Então, quanto mais gente você tem no seu complexo, mais possibilidade de êxito você tem no seu empreendimento. Então, quando você coloca uma torre comercial, empresarial, residencial, enfim, você gera mais fluxo e você otimiza aquele investimento que você fez no terreno. É como eu comentei no início, o terreno é muito caro nas grandes cidades. Você não pode só colocar um shopping ali. Você tem que colocar um shopping em algo mais que agregue. Aluguel, compra, venda, negócios, enfim. Então, é uma outra tendência que tem acontecido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Glauco. Eu tenho um dado bem interessante. Você acabou de comentar sobre os novos shoppings, as novas inaugurações, e a saturação ou não dos grandes centros. Olha que legal. Em relação às próximas aberturas, dos 46 shoppings que serão inaugurados a partir de junho de 2015, 45%, ou seja, 21 shoppings, são em capitais ou em municípios próximos. Você acredita que não há saturação? Não há saturação. Não há saturação. Evidentemente, os projetos nas capitais e nas grandes metrópoles, né? Adaptados. Eles têm que ser adaptados, têm que ser complexos, multiusos, e eles têm que ser melhores estudados, né? Eles têm que... A concorrência é muito grande. Isso é natural, né? Se você chega em um lugar em que você é único, a chance de dar errado é difícil, né? Agora, se você chega em um lugar que já existem outros 50, você precisa ter um diferencial. Você precisa ter uma pesquisa muito bem feita, você precisa ter uma avaliação ali muito bem feita, uma otimização do seu investimento, uma gestão mais eficiente do seu negócio, algo para atrair um lojista que talvez estivesse em um outro shoppings, enfim. Mas não há saturação. Do ponto de vista de espaço e de renda, não há saturação. O que há... E aí é uma coisa que eu vou colocar agora pela primeira vez e vou começar a usar. O que há é saturação de projetos ruins, né? O passado nos permitia, talvez, alguns projetos ruins, porque a concorrência era melhor. Mas como eu mencionei, a própria lei de mercado regula isso. Hoje, não é possível que um projeto ruim tenha sucesso. Então, os empreendedores e os lojistas estão cada vez mais eficientes, modernos e capazes de construir bons empreendimentos. Então, essa saturação do ponto de vista de renda e espaço não existe, mas do ponto de vista de projetos ruins, sim, essa existe. Agora, Glauco, com essa concentração de shoppings, não tem dificuldade para a gente atrair mais lojistas para esses empreendimentos? Qual é o pulo do gato aí, na sua visão? Olha só, o pulo do gato é algo que todo mundo sofre no Brasil, né? Todo mundo que investe e que gera emprego no Brasil sofre. As questões trabalhistas são muito críticas, né? Em janeiro, eu estive em Nova York, conversando com alguns varejistas internacionais, numa feira que tem todo ano em Nova York, e muitos me disseram, poxa, a gente tem vontade de ir para o Brasil, o nosso alvo prioritário é shopping, só que nós não conseguimos entender a questão trabalhista. São muitos encargos, a legislação é muito amarrada, é muito antiquada, ela não entende o varejo, é uma legislação voltada apenas para a indústria, é uma legislação da década de 60, ela precisa ser modernizada, atualizada. Questão tributária, ninguém consegue entender, nem os brasileiros conseguem fazer tanta conta e pagar tanto imposto e ter uma circulação tão grande de mercadoria ali em diferentes estados com preços diferentes. A questão logística, né? Você pega grandes operações aí, principalmente de fast shopping, fast de moda, e você tem que trocar ali a sua coleção toda semana, todo dia. A questão logística não facilita, porque o Brasil, as estradas são muito ruins ou são caras, combustível é caro, você não tem trem, avião é caro, você tem questões estruturais, né? Ou falta água, ou falta energia, ou falta mão de obra, então são questões estruturais no país que não são de hoje. Que os investidores, muitos no passado da indústria e hoje principalmente do comércio, serviço, varejo, que é o grande empregador do Brasil, hoje é o grande peso da economia do Brasil, é o varejo, o serviço, o comércio. Vamos a Brasília toda semana e pedir, olha, não queremos concessão tributária, não queremos redução de nada, a gente só quer que as coisas funcionem bem. Para que o lojista possa ter a confiança em investir, em pegar o empréstimo e colocar, para que a grande rede internacional venha e tenha uma estabilidade regulatória, para que a lei não mude de um dia para o outro, para que ele possa planejar o seu investimento. Então, eu acho que essa ocupação de shoppings vai aumentar e ela vai seguir alta nos próximos anos, à medida em que a confiança crescer. Por uma série de fatores, desde a derrota do Brasil na Copa, até questões políticas e econômicas, está todo mundo desconfiado, todo mundo incerto. Será que eu compro meu carro agora? Será que eu compro essa bolsa agora? Será que eu troco meu celular? Então, está esperando, está todo mundo esperando. Se as medidas estruturais, infraestruturais, tributárias, enfim, se os movimentos do governo derem a entender que vão vir soluções ou encaminhamentos serão tomados, eu acho que a confiança vai voltar e o lojista vai querer investir. O brasileiro é empreendedor, o varejo é muito empreendedor no Brasil, mas falta estrutura, então ele precisa ter um apoio ou ele precisa ter uma garantia de que se ele investir, ele vai conseguir manter o investimento dele e vai ter o retorno que ele precisa. Então, acho que a grande questão, o pulo do gato é isso, é a volta da confiança. Como se dá isso? Através de medidas estruturais, macroeconômicas muitas vezes, para que a gente possa garantir um país estável nos próximos anos. Pois é, há um ano a revista Exame, em matéria sobre a bolha imobiliária, tão falada a bolha imobiliária, publicou que o setor de shoppings vivia um efeito de expansão caótica na última década. A matéria dizia, muitas cidades médias receberam três shoppings ruins em vez de um bom. Todos achavam que o seu projeto era melhor, atrairia mais gente, mas acabou roubando o público do outro, o que causou abertura de shoppings com menos de 85% de ocupação. Como é que está essa questão atualmente? Pois é, essa matéria da Exame foi muito infeliz. Ela quis dar um viés negativo para um contexto geral e pegou um exemplo que, mais uma vez, que é falacioso. Projetos ruins acontecem em todos os segmentos. E, evidentemente, em um segmento que cresce, também vão acontecer alguns projetos ruins, do ponto de vista de momento errado de ser inaugurado, concorrência errada, a questão arquitetônica não dimensionada corretamente, o mix de loja não adequado. Isso ia acontecer. Por quê? Muita gente veio para o setor sem ter tanta formação, sem ter tanto conhecimento, sem fazer tanta análise. Mas não significa que o setor é uma bolha. Você pode pegar ali dois, três casos em que realmente houve uma certa sobreposição de empreendimentos no mesmo município. Mas dos cento e hoje, 91 municípios com shopping, você seleciona três que hoje a situação é ruim. Mas que eu acredito que no médio e longo prazo ela vai se equacionar e todos os shoppings, eu garanto para você, que vão chegar na média ali de 96, 97% de ocupação em coisa de 5, 6, 7, 8 anos. Isso é um movimento natural de acomodação. Cada público nos seus municípios vai escolher, olha, eu prefiro aquele shopping, eu prefiro aquele, eu prefiro aquele. O mix vai se adequar. Não, eu não vou ter essa loja porque ela não atende o meu público, esse público está vindo mais. Então, é muito de... E o que a Exame não pensou também, nessa argumentação toda, é que shopping é um empreendimento, ou é um investimento de muito longo prazo. Quem investe em shopping sabe que o seu retorno é do longo prazo. Não é um cara que investe agora 300, 400, 500, 600 milhões de reais e espera retorno no ano seguinte. Então, ele sabe que ele vai passar por momentos ruins, ainda mais no Brasil. Se o Brasil fosse uma economia estável, um país estável durante séculos, a gente poderia falar, poxa, agora é um momento ruim. Mas a cada três anos, quatro anos, a gente tem um suspiro. Então, o investidor de aí, de 300, 400 milhões, ele sabe disso e ele está preparado para suportar passar por essa fase. E estamos dando todo o apoio aos lojistas, temos trabalhado com os lojistas para que a balança ruim hoje não pese somente para eles, porque se nós temos mais estrutura, mais capital para aguentar, eles muitas vezes não têm, né? Aí, 70% das lojas de shopping são pequenos lojistas que venderam ali, saíram do emprego, pegaram FGTS, venderam carro, pegaram o emprego para abrir uma loja e eles sofrem muito com esses momentos ruins da economia. Então, nós temos conversado muito com ele, eu tenho conversado com a associação de lojistas, tenho feito palestras, tenho participado de debates. O que a gente pode encontrar para auxiliá-los? Porque é uma relação totalmente simbiótica. O shopping não pode ir bem se o lojista vai mal e vice-versa. Então, não existe isso que é o shopping grandão, querendo tirar tudo do pequenininho. Porque não dá, você mata a galinha. Então, a gente sabe disso, a gente quer uma galinha saudável que continue colocando muitos ovos, para que a gente possa repartir esses ovos. Então, não existe saturação, não existe bolha, existe momento que todos estão sentindo, a indústria está demitindo, o varejo está crescendo. Vou te pegar um dado. Se o setor estivesse ruim, ele não teria crescido 10,1% como cresceu em 2014, enquanto o varejo tradicional cresceu 2,4%. Se ele estivesse ruim, ele não teria crescido 10,1%, enquanto a indústria automobilística decresceu 7,4%. Então, se você pegar diversos setores da economia, você vai ver que o que mais cresceu foi a indústria de shopping. E se você pegar investimentos diretos no Brasil, o setor no ano passado investiu 15 bilhões de reais e esse ano vai investir 16 bilhões de reais. Eu não conheço nenhum outro setor no Brasil que investe tanto quanto o setor de shopping. E se houvesse uma bolha, se não houvesse confiança do parte do investidor no longo prazo, não haveriam esses investimentos. Então, a gente precisa olhar com muita atenção, porque muitas vezes os analistas olham para o shopping, como eles chamam real estate, como um projeto imobiliário. Shopping não é uma questão imobiliária, shopping é varejo. Mas shopping também não é só varejo, ele tem um aspecto imobiliário. Então, ele é uma coisa diferente e que muita gente ainda não entende e que tenta interpretar da forma errada. Então, vem até a Brasse, converse com a gente, a gente explica um pouco como é que é o setor, a gente analisa junto e a gente consegue achar uma solução conjunta e não de forma panfletária que não funciona. Sobre a questão do crescimento, eu tenho recebido aqui no Urbanville muitos entrevistados de vários setores, inclusive, têm comentado que a diversificação é uma oportunidade para fugir da crise. No setor de shopping center também é possível diversificar para se diferenciar dos concorrentes? Como é que funciona isso? Ah, claro. Olha só, a gente falou há pouco tempo atrás de pulo do gato, né? Qual era o pulo do gato para o varejista e para o lojista? O pulo do gato para o shopping é o mix, né? É a composição da sua loja ali, das lojas que compõem o shopping, que a gente chama de mix. Ele tem que diversificar, né? Nesses momentos. Então, hoje a tendência é alimentação, lazer, restaurante, serviço, né? Então, o shopping que consegue sair na frente e trazer uma operação gastronômica diferente, ele vai ter uma vantagem competitiva em relação ao outro shopping. Ou o shopping que consegue trazer uma operação de cinema bacana, 4D, 5D, enfim, um cinema bacana diferente, ele vai sair na frente. O shopping que consegue trazer um serviço, uma academia bacana, enfim, é muito disso, né? Então, ele se diferencia dessa forma, olhando muito atentamente as tendências, fazendo pesquisas constantes com os consumidores e com o público ali que frequenta e que não frequenta shopping, para ele ir adequando a sua composição. Então, hoje você vai ao shopping, você resolve sua vida numa lotérica, você vai ao cabeleireiro, você vai ao chaveiro, você vai nos correios, você vai ao banco, você vai para a academia, você almoça, você assiste um filme, você vai numa livraria, você vê uma exposição de arte, você vê o São Paulo Fashion Week acontecendo e você ainda compra, né? Então, assim, é uma maravilha, é uma maravilha. E tudo isso numa média de 76 minutos, que é o brasileiro gasta em média 76 minutos dentro do shopping. Então, essa diversificação que você comentou, ela é diária, ela é diária. O shopping que não se moderniza morre. O shopping é algo orgânico que cresce, que se moderniza e que se transforma conforme a população cresce, se moderniza e se transforma. Se ele fica parado no tempo, ele morre. E os empreendimentos multiuso, que são aqueles com escritórios, hotéis e serviços, essa é uma tendência só para as grandes cidades ou a gente pode entender que isso vai para o interior também? Não, isso vai, já está acontecendo. Eu acho que numa velocidade menor, mas ela está acontecendo. Hoje você tem cidades do interior já, que estão sendo construídos shoppings com hotel, né? Cidades que têm uma carência de hotel, que têm uma demanda ali por hotel e que aproveitam a construção do shopping, construem uma torre de hotel ou uma torre empresarial ali. Então, é uma tendência, da mesma forma das capitais, isso vai acontecer nas cidades médias, nas cidades pequenas, essa diversificação e esses complexos multiuso em cidades menores também. Que de alguma forma leva público também para o shopping. Com certeza. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Bom, ainda de acordo com o censo dos shoppings, 88% dos shopping centers brasileiros são empreendimentos do tipo tradicional e 12% especializado, ou seja, outlet, lifestyle e temáticos. Destes, 13% são outletes. Conta um pouquinho como é que, por que esses shoppings do estilo lifestyle e temáticos, como é que eles funcionam, como é que é isso? É. Isso é algo que existe no Brasil, mas não há uma tendência muito grande de desenvolvimento. Eu acho que ele vai crescer da mesma forma que tem crescido nos últimos anos, diferentemente do outlet. O outlet, sim, tem uma tendência de crescimento. A gente começa a ter um mercado para ele. Mas os shoppings específicos ali, que são de casa, que são de diversão, de entretenimento, eles têm os seus públicos e eles têm os seus espaços. Eles funcionam da mesma forma que um shopping tradicional, só que muito focado em um aspecto apenas. Enquanto o shopping é um generalista, o shopping tradicional é um generalista, que ele é focado como se fosse um médico clínico geral e o oftalmo, enfim. Então, esse shopping tem ali o seu público cativo e que eu acho que vai continuar crescendo dentro da margem aí que tem crescido nos últimos anos. É algo bastante popular em algumas regiões e algo que ainda não chegou em outras regiões do país. Mas eu acho que tem espaço ainda para ele continuar crescendo dentro dessa média que tem feito nos últimos anos. E os outlets? Tiveram uma tentativa desastrada aí na década de 90, né, de implantação, mas atualmente existe um crescimento muito importante, bem interessante. Como é que você vê esse crescimento do outlet? Sim, os outlets, como você mencionou, eles vieram, mas num modelo diferente do que o brasileiro precisava, né, veio copiando muita coisa de fora, mas sem se adequar e, enfim, fracassaram. E agora eles voltaram mais adequados, com entendimento melhor e com uma estrutura melhor. Então, tanto o empreendedor que constrói o outlet, quanto o varejista que vai vender, e o consumidor também que vai comprar, eles precisam entender a diferença de um outlet para um shopping. Então, hoje a gente consegue, com essa migração dos shoppings para algo muito mais voltado para serviço, não muito mais, mas voltado para serviço, entretenimento, lazer, você consegue ver a diferença. Outlet é para compra, finalidade compra, né, shopping, finalidade, resolver sua vida e comprar. Então, você começa a ter operações de varejo, de lojas, que tem produção só para outlets. Porque outlets, a diferença é, tem que ser mais barato, né, porque senão não compensa. Você não precisa dirigir 50 quilômetros para chegar no shopping. Você dirige dois e vai no shopping do lado da sua casa. Então, ele tem que ter preços mais baratos. Para ter preços mais baratos, precisam ter linhas próprias para ele, ou pontas de estoque, ou excesso de coisas, mas, sobretudo, linhas próprias, com material diferenciado, mão de obra diferenciada, tributação diferenciada e um custo condominal diferenciado. Então, aí entra o empreendedor. Ele tem que construir um shopping, um empreendimento, um outlet, que seja mais barato a gestão dele. Então, que o custo de água, que o custo de energia, que o custo de segurança, que o custo de limpeza, que o custo de estacionamento, todo o custo marginal do shopping seja mais barato, porque daí o lojista paga menos condomínio, precisa ter uma margem de lucro menor, e isso é repassado de forma positiva para o consumidor. Então, felizmente, a gente chegou a um modelo hoje, um entendimento, em que esse tripé empreendedor, lojista e consumidor entenderam o que é um outlet. E isso tem crescido. A gente tem aí boas operações, bons exemplos, vários projetos em desenvolvimento, e eu acho que está caindo no gosto do brasileiro essa tendência de comprar e fazer grandes compras em centros comerciais e não só em lojas de rua. E olha que interessante, o mercado de outlet não é mais só para escoar a produção dos shoppings, Exatamente. Quer dizer, já existe uma produção específica para o outlet. Exatamente. E eu acho que o próximo passo é a gente conseguir uma incidência tributária sobre a cadeia produtiva daquele produto que vai para o outlet diferenciado, para que ele possa favorecer um preço mais barato e o desenvolvimento da economia voltada para aquele empreendimento. Eu acho que é o próximo passo. E ele precisa estar longe da cidade para não concorrer com os shoppings. Essa é a ideia. Não, só por isso, porque longe... E por tributação também. E questão de preço, né? Um terreno fora da cidade, a 30, 40, 50 quilômetros, é muito mais barato. Você consegue gerir de forma mais barata, você consegue um processo de licenciamento muitas vezes mais rápido e você consegue então fazer uma operação mais ajustadinha ali para aquele objetivo final que é ter um produto mais barato. Os shoppings que estão abrindo agora com esse novo modelo de outlet, eles estão com uma boa ocupação? Estão com uma boa ocupação. Como você tem muitos outlets novos, né? A taxa de ocupação é maior do que a taxa... Desculpa, a taxa de vacância, né? Ocupação e vacância. A taxa de vacância é um pouco maior do que a taxa do shopping tradicional. Mas porque a maioria deles é recente, é mais nova. Então está nessa curva ainda de amadurecimento. Mas os que são mais antigos, que são mais maduros, eles estão aí também nessa caixa de 95%, 96%, 97%. Você citou a ABL, que é a área bruta locável. Existe uma segmentação da Abrace de shopping centers por ABL? Sim. Dentro do nosso entendimento na Abrace, no mercado brasileiro, shopping center, ele tem que seguir alguns parâmetros, né? Um parâmetro é ter mais do que 5 mil metros quadrados de ABL, né? Então, shoppings ou galerias, ou enfim, centros comerciais com menos que 5, a gente não considera, não estão nesses 524. Tem alguns, algumas associações, alguns órgãos e tal, que computam aí, muitas vezes colocam na mídia, ah, o Brasil tem 800 shoppings, tem 700 shoppings, tem mil shoppings. Isso não é verdade, né? Shopping center, dentro do que a gente entende ser um shopping center, que é mais de 5 mil metros quadrados, ter uma administração centralizada e ter estacionamento compatível com o seu tamanho, só existem 524 no Brasil, né? Que a Abrace é responsável por controlar e fazer isso daí. Então, o que acontece? Tem alguns malls, alguns shoppings, enfim, alguns centros comerciais, até com mais de 5 mil, mas eles têm as lojas vendidas. Então, não existe uma administração centralizada. E a administração centralizada é fundamental para um shopping. É a essência do shopping, é você ter uma administração centralizada, que pense o mix, a tal da composição do shopping que eu mencionei, porque se você não tem capacidade de colocar uma loja, tirar, você mata aquela questão da atualização e da modernização que eu comentei. E aí o shopping fica parado no tempo e ele morre. Então, isso não pode ser considerado um shopping center na sua essência. Mas voltando a falar de ABL, a gente tem, então, 4 categorias de tamanho de ABL no mundo. São shoppings pequenos, que tem até 20 mil metros quadrados. São shoppings médios, que tem de 20 a 30 mil. Shoppings regionais, de 30 mil a 60 mil. E shoppings mega, acima de 60 mil. No Brasil, o número 1 são shoppings regionais e pequenos, depois eles são médios e depois eles são mega, nessa ordem. Mas a gente tem uma diversificação bastante boa dos empreendimentos. Bom, se a gente pensar na expansão do setor para cidades menores, qual seria o tamanho dos empreendimentos para cidades com menos de 100 mil habitantes, que representam 94% do total de cidades do país? Olha só, essa questão de tamanho de mall para a população é relativa. O shopping médio brasileiro tem 26 mil metros quadrados. Você pega todos, divide pelo condado de shoppings, 26 mil metros quadrados. Você tem shoppings em capitais e cidades como São Paulo, de 8 mil metros quadrados. E você tem cidades menores, de 500 mil, com shoppings de 50 mil metros quadrados. Então, ele diz muito mais respeito à área de influência primária, secundária e terciária, que a gente chama. Aquela cidade pode ter 200 mil habitantes nela, mas a região em volta dela, os outros municípios menores somados, é uma população muito maior. Ou a demanda por consumo daquela cidade ali, ela é muito alta e ela precisa ter mais lojas para adequar melhor a sua demanda ali por consumo. Então, o shopping também é maior. Então, é relativo. Ela faz sentido na maioria das vezes, evidentemente, shoppings maiores são cidades maiores, shoppings menores são cidades menores, mas ela é relativa, ela precisa ser analisada com muito cuidado. Se a gente pensar no entorno, então, não existe uma métrica de ABL por habitante para a implantação de um shopping center em determinada área de influência? Não é o item... Existem, existe, mas não é só isso que define o tamanho do shopping. Mas, evidentemente, a população conta bastante. Mas não é só isso, não. Bom, vamos falar um pouquinho de concorrência. Há anos, a tendência era de grandes empreendimentos com maior opção e diversidade de mix. Isso tanto para shopping center como para supermercados, chamados polos geradores de tráfego ou centralizadores, onde o pessoal poderia resolver várias questões em um mesmo local. Atualmente, a questão da convivência, do trânsito e da falta de tempo tem feito surgir uma velocidade rápida, pequenas lojas de conveniência, mini mercados e strip malls, que inclusive você já comentou, com algumas opções de alimentação, serviços e comércios. Como é que os shopping centers estão observando essa concorrência com os strip malls? Olha, Sandra, eu não acho que é uma concorrência. Eu acho que são complementares. A gente tem espaço para malls e tem espaço para strip malls, bem como para lojas de conveniência e de supermercados. Nós temos um bom diálogo com empreendedores de strip malls, a gente tem conversado bastante, orientado, trocado informações. Então, o Brasil, até por esse caos aí urbano de locomoção, ele tem muito espaço para que existam strip malls ali de 500 metros, 1.000, 2.000, 3.000 metros e ele tem espaço para shoppings de 20, 30, 40 mil. Não são concorrentes, são complementares. Muitas vezes o consumidor entra para um strip mall, ele começa a conhecer uma operação por um strip mall e passa para o shopping para complementar a sua compra e vice-versa. Muitas vezes ele é cliente de uma loja no shopping e perto da casa dele ou no caminho do trabalho tem um strip mall com aquela mesma loja que ele precisa resolver alguma coisa, ele passa ali e resolve. Então, são complementares, eu acho que não são conflitantes e vão crescer bastante. A gente tem um espaço, eu acho que, muito grande, principalmente na região nordeste, na região centro-oeste, para strip malls e mesmo outros estados aqui do sudeste. São Paulo e Rio estão um pouco mais avançados, mas a gente tem Espírito Santo, a gente tem Minas, a gente tem Rio Grande do Sul, Paraná, que praticamente o strip malls é inexistente, que vai crescer muito fortemente nos próximos anos. Ou seja, o mercado de shopping não precisou fazer nenhum tipo de adaptação por conta dos strip malls? Nenhuma, nenhuma. Esse movimento de serviços foi um movimento natural que serviu, que apareceu, que surgiu, independentemente dos strip malls. Bom, há menos de 10 anos, os shopping centers eram a melhor forma de se pesquisar e comparar preços de produtos assimilares. Atualmente, a internet faz esse papel de alguma forma. Qual o impacto do e-commerce na venda dos shopping centers? Essa é uma boa questão, não que as outras não sejam, mas essa é uma boa questão porque está na ordem do dia, a questão da internet, a questão da tecnologia, todo mundo conectado o tempo todo. Isso é muito recente, esse dado que eu vou te dar, enfim, essa percepção minha, mas a coisa de dois anos atrás existia aí uma ideia de que shopping ia acabar, e não só shopping, a loja de rua ia acabar, até banco ia acabar, se você imprimir o dinheiro em casa, tudo ia ser resolvido pela internet. E isso cresceu muito rápido, assustou muita gente, fez cair valor de muitas empresas, mas hoje é consenso entre todos da indústria de shopping, do varejo e do comércio eletrônico, de que existe uma complementariedade entre elas e não uma competitividade. O que eu quero dizer com isso? Que hoje você não consegue conceber um shopping ou uma loja somente físico. Ele tem que ter físico e ele tem que ter online. Da mesma forma, é muito difícil você conceber uma loja online sem ter experiência física, porque a compra hoje, muito mais do que a competição de preço, ela tem se tornado uma experiência. A pessoa quer viver a experiência, ela quer sentir o cheiro, ela quer ver como é que fica, ela quer experimentar, ela quer tocar, ela quer conversar, ela quer ser vista. Das lojas da Experience. Um exemplo, que é o exemplo número um, as livrarias. Livrarias, hoje em dia você vai para a livraria todas, em todo o jogo estão lotadas, porque é a experiência de estar lá. É o cheiro, é você tocar, é você viver aquele momento agradável e tal, e não só chegar no computador e comprar. Então o que acontece? É normal e é saudável que as pessoas pesquisem no computador e que comprem na sua loja. Ou é normal também que elas vão na loja, avaliem o produto e vão para o computador e comprem. Então o que a gente pensa para o futuro, e eu estava conversando tanto nesse debate, nessa conferência que eu fui de varejo em Nova York, em janeiro, quanto no México, que eu participei de um debate também sobre isso, as pessoas querem comprar na internet e pegar na loja, elas querem comprar na loja e receber em casa, elas querem escolher na loja e pegar em uma outra loja de um outro shopping, enfim, esse dinamismo, ele tem que acontecer. E como eu te falei, o shopping tem que acompanhar, e o varejo como um todo, ele tem que acompanhar o desenvolvimento da população. Se a população demanda interatividade, a gente tem que responder. Quem não responder vai falir. Agora, um não vai comer o outro. A gente teve aí o e-commerce crescendo no Brasil 30%, 40% todo ano, o ano passado cresceu 38%, se eu não me engano, chegou aí a 4% do varejo. Então, ainda é muito pequeno, perto do varejo todo. E eu andei conversando com alguns analistas que está chegando perto do teto, de compra online. Algumas lojas, algumas operações nos Estados Unidos, já não separam mais o que é online e o que é físico. Porque essa diferenciação está muito difícil, está entrando em uma linha cinzenta. porque a loja não consegue mais diferenciar se a pessoa comprou online porque ela teve influência física, ou se ela comprou física porque ela pesquisou online. Então, eles optaram por não diferenciar mais. Eles chamam de venda total. Então, a venda total daquela loja, daquela operação, foi tanto. Independentemente se é física ou se é online. Eu acho que isso é uma tendência. Vai chegar muito rapidamente no Brasil. A gente gosta muito de interatividade. Eu acho que muitas operações já estão se adequando. Muitos shoppings já têm lojas virtuais. Você frequenta o shopping por aplicativo ou por site, website. E isso é uma tendência. De forma nenhuma é competição. Muito bem. Bom, Glauco, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você me contasse as perspectivas para o setor dos próximos anos. Legal. O que podemos esperar? Olha só. A gente está com uma perspectiva perto da economia brasileira e de outros setores positiva para esse ano. A gente espera crescer por volta de 8, 8,5% esse ano. O Brasil está com essa perspectiva de decrescer 1, 1,5%. Então, a gente está bastante descolado da economia. Temos a perspectiva de inaugurar 25 novos shoppings. Já foram inaugurados 4. Então, temos provavelmente mais 21 para serem inaugurados. E para 2016, a gente tem cerca de 35 shoppings a 9,5% em 2016. Então, esse ano a gente espera atingir em 2015 um valor total de vendas de 155 bilhões de reais em shopping. Que é um valor bastante grande aí dentro da economia. Então, a perspectiva é boa. Eu acho que muitas adequações vão ser feitas do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de acomodação de mix, do ponto de vista de prestação de serviço. Então, ele vai se acomodar. Esses empreendimentos, shoppings, são muito grandes, né? E são muito... requerem um investimento muito alto. Eles não podem mudar de forma tão brusca, né? Como um barquinho com motorzinha popa e um transatlântico. Um shopping é um transatlântico. As mudanças são graduais, são tranquilas, sem levantar muita onda. Então, isso vai acontecer. Eu acho que o setor vai continuar crescendo muito, tem muito espaço. E cada vez mais oferecendo oportunidades de emprego. Hoje, nós empregamos diretamente um milhão de pessoas. E se a gente coloca na cadeia ali indireta, isso passa para quase 4 milhões. Então, é um setor muito grande. No ano passado, nós crescemos 13% o número de empregos que oferecemos em relação a 2013. Então, é um setor importante. É um setor que valoriza, é um setor moderno, que significa autoestima, modernidade. Então, é com muito prazer que eu venho aqui. Queria agradecer o convite e nos colocar sempre à disposição para quando vocês precisarem conversar um pouquinho sobre shopping. Nós que agradecemos, mas antes disso, vamos ver o resultado da nossa cat. Isso aí, muito bom. A pergunta foi, qual o principal motivo para você ir a um shopping? 25% disseram compras de presentes a produtos diversos. 33% disseram lazer, cinema, jogos, teatro ou outras opções. E a maioria, 42%, diz alimentação com família, amigos, sozinho, em dias de trabalho. Interessante o resultado, hein? Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Eu te disse no início que 40% vai para comprar. Aqui deu mais baixo, deu 25%. Você viu como essa questão de lazer e serviços, né? Entretenimento, ela está ocupando cada vez um espaço maior, né? Na nossa pesquisa aqui foi 75%, né? 75% da nossa pesquisa aqui vai para um fim que não seja compra. Isso é impressionante, né? E impensável há 5 anos atrás, impensável. Então é muito bacana essa modernização aí. Isso vem mudando também esses dados, né? Vem mudando. Muito interessante. Glauco, obrigada pela sua participação. Glauco, mais presidente da Abrace. Parabéns e sucesso aí. Obrigado. No seu trabalho. Estamos à disposição. Parabéns a vocês também. Muito obrigado. Bom, quer conhecer um pouquinho mais sobre polos de rua? Então eu e o meu entrevistado, o professor Juracy Parente, te aguardamos na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, às 17 horas, em altv.com.br. Obrigada pela companhia de hoje. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.